E aí pessoal, risco de pegar fogo no ônibus do pessoal pulando pela janela, tá vendo a situação da empresa de ônibus de Porto Seguro, olha pra isso, olha a situação, olha a situação, olha pra isso, correndo risco de pegar fogo o povo pulando pelo vidro. Por que o pessoal não quebra logo tudo? Segura aqui, deixa eu ajudar a moça ali. Segura aqui. Por que não quebra logo tudo? E o motorista tá onde? E o motorista tá lá? O motorista tá lá? Rapaz, não sei não, velho. Tá vendo aí pessoal? Olha a condição dessa empresa, ó. O pessoal correndo risco de vida, ó. E não teve... O motorista não teve nem coragem de descer pra tentar ajudar o povo aí, ó. Indignação total aí, ó. O motorista não teve nem coragem de descer prazer 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 prazer. Transcrição e Legendas Pedro Negri